Bem, neste bloco do programa, fazendo acontecer na barbearia Almeida, no bairro Salgado Filho e o Leandro Almeida recebendo em grande estilo. Vamos lá, roda VT! Olá pessoal, sou Leandro Almeida, barbeiro. Trabalho aqui na barbearia Almeida, no bairro Salgado Filho e na Very Nice Barbe Shop, no Shopping Ponto Verde, Nova Lima. Pessoal, aqui na barbearia Almeida nós temos serviço de qualidade para você. Temos cortes tradicionais, cortes modernos, corte infantil, barba, barba com toalha quente e barboterapia. Fazemos também um diferencial, atendimento a domicílio. Para sua comodidade oferecemos também ambiente climatizado, fliperama, videogame, aquela cervejinha gelada e temos também a parceria com a Old Dogs Tattoo Studio, para você lançar sua tattoo ou até mesmo seu piercing. Quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho? Entre no nosso Instagram, lealmeida__barbe e barbearia__almeidaar. Anewida A! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto